Boa noite, queridos. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Todos os cânticos são lindos, né? Especialmente os dessa noite, mas o último é digno de embargar a voz. Se desse vazão a emoção, acho que não dava para começar, né? Esse nosso momento aqui, essa noite. Queridos, antes de vir para cá, eu tive a oportunidade de fazer o culto doméstico com o Luca e com a Nanda. E a gente chegou na parte dos dez mandamentos. Moisés é convidado pelo próprio Deus a subir o monte, onde ele ia para orar. E Deus, então, revela a ele os dez mandamentos, talhados numa pedra. E vocês devem saber os dez mandamentos. O primeiro, então, não vai ter outros deuses. Só Deus prestará culto, só Ele adorará e ninguém mais. Então, esse é o grande e o primeiro mandamento. E o nosso grande vacilo, normalmente, é, então, cair para a idolatria. Que a idolatria é exatamente quando a gente não adora o Criador. É Deus, Ele quer exclusividade. Só adora a Deus, começa os dez mandamentos daí, é como Ele inicia. E eu fui pensando nessa lição lá com o Luca e explicando para ele. Eu virei para a nossa história. E uma das idolatrias que muitas vezes a gente comete é a do egocentrismo. Ego, eu, você, centrismo. Você no centro. E a gente já conversou aqui, certa feita, uma explicação muito simples do que seria, talvez, a idolatria. Como é que a gente explica o que é o mecanismo da idolatria? A gente fala esse nome, o que é a idolatria? É quando, de toda a criação, Deus é Criador. Deus é Criador. Em toda a criação, dentro das coisas criadas, você elege uma coisa da criação, retira ela da criação e coloca ela como óculos. A partir dessas lentes, você interpreta a vida. Uma das idolatrias que a gente pode cometer é a do egocentrismo. Qual a minha tese aqui? Que muitas vezes, eu e você, a gente pode, então, pegar a minha sua história, que é criatura, que não é Deus, e a partir da sua lente, da sua vida, dos seus prazeres, do que você gosta, você interpreta a história. Então, é o que te interessa. É o que te convém. Um dos nomes que Deus dá à noiva, à igreja de Deus, que são pessoas, é chamá-la de corpo. Então, se a gente, pensando num corpo de muitos membros, pensando num egocentrismo, numa idolatria que a gente pode cometer, se eu fosse o dedão de um corpo, então, para mim, eu só me importa se o sapato é confortável, se a meia não está furada, se a palmilha é fofinha, se em dias de calor tem um chinelo para me acomodar, ou uma sandália para eu calçar, porque, para mim, eu sou dedão. Se estiver bom para mim, o resto que se exploda. Isso é uma idolatria. Isso é um egocentrismo. Quando, a partir da sua história e dos seus interesses, você vive a vida de toda a criação. Você pinça uma parte da criação, no caso, a criatura você mesmo, e, a partir de você, você interpreta a vida. Se está bom para você, é assunto. Por que eu estou fazendo essa introdução? Porque pregadores sabem o quão angustiante é ser flechado por um texto que você não concorda tanto com ele, e parece que Deus te constrange a pregá-lo. E, pensando nos nossos encontros de quarta-feira, eu pensei, diante de Deus, que não combinaria pregar esse texto aqui para a gente. Porque é um texto sobre casamento. Eu falei, mas nem todos são casados? Não seria melhor em uma sala de casais? Em outro momento, quarta-feira, os pastores têm tantas oportunidades, eles podem fazer, quem sabe no domingo solene, mas eu, numa quarta, falar sobre casamento, e, constrangido por Deus, não tinha mais outro assunto. Parece que o resto da Bíblia ficou branca, e esse texto ficava, diante do meu coração, não teve como fugir. E aí me veio à cabeça uma outra coisa muito interessante. Porque se casamento não fosse um negócio interessante, e eu falei sobre egocentrismo, porque talvez não te interesse esse assunto, mas isso pode ser um egocentrismo da sua parte. Porque se casamento não fosse importante, Deus não usaria um celibatário, Paulo, para escrever uma carta aos efésios sobre casamento? Ele cita, é Paulo, um celibatário, talvez, como alguns de vocês, ou que nos assistem, que não vão casar nunca, ou não têm interesse, são viúvos, ou não têm interesse no assunto, mas Paulo, celibatário, então eu penso que alguém com pouquíssimo interesse pessoal no assunto, ele escreve uma carta aos efésios, com uma passagem muito rica, a gente não tem tempo para ela toda, e eu vou te convidar exatamente para dois versículos de Efésios, no capítulo 5, pensando nessa abordagem, se esse assunto não é para você pessoalmente, ele está na Bíblia para você, para alguma função, tem alguém que pode querer ouvir uma instrução a partir de você, para ajudar alguém, como o pastor orou aqui, na oração, eu creio que o casamento é um, se eu fosse satanás, eu miraria no casamento, porque a partir dali ele desmancha muitas coisas, muitas coisas, está aí agora o nosso tempo que mostra que as pessoas estão desinteressadas a fazer compromissos formais, para casar, vai juntando, vai morando e vê se rola, então é uma grande estratégia, então acho que é um tema muito importante, Deus mudou o meu coração, eu já acho que a gente deveria falar mais sobre isso, e dá para fazer uma série de pregações nessa passagem inteira aqui de Efésios 5, mas nós vamos a dois versinhos, de Efésios capítulo 5, nós vamos ler apenas o versinho 24 e 25, eu vou ler os dois, e toda a igreja, há uma só voz, uma segunda vez, os dois versos também, diz assim a palavra de Deus, como porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres, sejam em tudo, submissas ao seu marido, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo, amou a igreja, e a si mesmo, se entregou por ela, a igreja está sujeita a Cristo, e também as mulheres, sejam em tudo, submissas ao seu marido, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo, amou a igreja, e assim mesmo, se entregou por ela, amém, vamos orar uma vez, vamos fechar o orçamento, meu Deus querido, Pai amado, nós queremos clamar ao Senhor, aquela providência que só o Senhor pode nos dar, que é quando o Senhor, a partir de coisas ordinárias, faz coisas extraordinárias, Deus, eis o teu tempo, eis aqui as tuas ovelhas, e esse nosso encontro, é a nossa grande expectativa, é que o Senhor, faça alguma coisa aqui essa noite, Deus, o Senhor conhece as histórias, as histórias individuais, e a nossa expectativa é essa, que quem sabe, daqui saiam, histórias impactadas, a partir da meditação, na tua palavra, Deus, nos visita, Deus, faz um negócio diferente aqui, em nome do Senhor Jesus, nós oramos, amém, amém, eu proporia então, um título para essa mensagem, o segredo do casamento, o segredo do casamento, eu creio sinceramente, que o casamento tem um segredo, então, eu chamaria, a nossa mensagem de, qual é o segredo do casamento, e eu dividi esse segredo em três partes, muito práticas, muito rápidas, e creio que muito didáticas, qual é o segredo do casamento, eu creio que a primeira parte desse segredo, é a gente identificar o modelo, identifique o modelo, identifique o modelo, por quê? Aqui a gente pode comentar alguns riscos, uma história de casamento, a dois, sem modelo, vai vivendo, é isso aí, vive junto, e vai se acertando, não ter modelo, é como um nadador, de natação, nadar numa piscina, de água azul, numa competição, sem a raia, vocês já notaram, que na piscina, tem uma raia, a raia é aquela faixa preta, no fundo da piscina, em linha retíssima, e no fim dela tem como que ir fazendo um T, anunciando o fim da piscina, então o nadador, guiado pela raia, ele vai em linha reta, sendo guiado para poder nadar, uma vida, um casamento sem modelo, você vai começar na asa sul, e vai terminar na asa norte, você não tem direção, você fica perdida, você fica perdida, vai fazendo, vai nadando, vai que você chega, não, é muito preciso, é preciso um norte, e um anúncio, acaba aqui, então eles fazem aquela fabulosa volta olímpica, e seguem nadando, quando é de costas, não sei se vocês já notaram, como faz, então, o nado costas, eles botam uma bandeirola, perto da borda, porque o guia, é o próprio tronco, que a cabeça levantada, eles conseguem ver, que estão em linha reta, mas como é que sabe, se está acabando a piscina, então tem uma linha de bandeirolas, como as de festa junina, anunciando, vai acabar a piscina, ele já faz o giro, para fazer a volta, eu creio que então, uma vida de casamento, sem modelo, é muito arriscada, muito perigosa, esse seria um grande risco, a nossa tese aqui é, identifique o modelo, mas primeiro eu estou falando do perigo, não ter modelo, uma vida sem modelo, arriscadíssima, eu creio que um segundo perigo, é não só uma vida sem modelo, mas uma vida com modelos errados, e a gente é encharcado, com modelos errados, as redes sociais, as belas fotos de revistas, os filmes, a televisão, tudo isso influencia, mostrando talvez, que esse seja o modelo, se eu quero ser casada, assim, só que eu creio, que esses modelos, eu estou chamando de modelos errados, o primeiro perigo é não ter modelos, o segundo, são os modelos errados, por que eu creio que são errados? Porque é como uma foto, uma foto, ela mostra parte da realidade, ela mostra um momento, então, os modelos que você vê, talvez no Instagram, nas redes sociais, ou gente que você conhece pouco, você está vendo um momento frisado, parece fofinho, se você morar com ele, e com ela, talvez você se assuste, aquela não é, não representa toda a realidade, modelos errados, então, eu estou pensando em modelos não cristãos, que estão disponíveis para a gente, e são pagos para me influenciar, e te influenciar, cuidado, aquela foto, ela registra um segundo, e talvez seja tudo mentira, uma maquiagem, pode ser verdade, mas a minha tese aqui, é que ela marca um momento, modelos errados, não ter modelos errados, quando não é não ter modelos, ou não ter modelos errados, eu acho que um outro perigo, ainda na luta por identificar o modelo, a gente buscar modelos imperfeitos, modelos imperfeitos, por que? parecem bons modelos, e aí agora eu volto para dentro da igrejinha, os crentes, seriam os crentes modelos? Eu creio que não, Abraão poderia ser modelo? Um homem que expõe a própria mulher, como ele fez? Que raça de homem é esse? Chamado amigo de Deus, seria então Abraão modelo? Não, modelos imperfeitos, não ter modelo, modelos errados, modelos imperfeitos, Abraão, Davi, segundo o coração de Deus, adúltero, modelos imperfeitos, então a gente pode também se guiar por histórias bíblicas, que não são, pegando esses personagens, perdão, que não são modelos também, e por fim, eu diria um quarto perigo, é quando você acha que você é o modelo, isso acontece demais, o casamento é do seu jeito, ou é do jeito dela, lá em casa quem manda é ela, lá em casa quem manda é ele, tem que ser do jeito dele, no domingo lá é assim, você sabe como ele é, então passa a ser você o modelo, você não é o modelo, ela não é o modelo, mas é uma vida a dois, como que faz então, para definir isso, quem que está com a razão, se ela não é modelo, não é do jeito dela, não é do jeito dele, que jeito que é então, se tivesse um acidente de carro, em que dois lutam pela razão, e falam, não foi eu, foi você, o que a gente faz? Elege um juiz, externo, que vai dizer, à luz da realidade, com as informações possíveis, quem que está com a razão, não vai dizer, é do jeito dele, ou é do jeito dela, aqui a gente está chegando então, no modelo, identifique o modelo, é exatamente, alguém externo, o modelo do casamento, o segredo do casamento, é identificar o modelo, o modelo é uma pessoa, é Jesus, olha o que diz o texto, está escrito, como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim, vocês notaram a partícula, como e assim, faz como fulano, olha o jeito que ele faz, assim como, ela faz, faz você também, está dizendo aqui, identifica o modelo, é uma pessoa, está dizendo, meninas, mulheres, como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também, vocês também, então, olha para ele, assim também as mulheres, sejam em tudo submissas, ao seu marido, quem é o modelo, identifica o modelo, o modelo é Jesus, o mesmo para os meninos, verso 25, maridos, amai vossa mulher, como, como também, Cristo amou a igreja, e a si mesmo, se entregou por ela, identifica o modelo, quem é o modelo, o modelo é Jesus, o modelo é Jesus, tem jeito para os casamentos, se ambos estiverem de olho, no modelo, um casamento sem modelo, com modelos errados, modelos imperfeitos, ou se você for o modelo, ele não vai prestar, por isso que está ruim, como está, e é um tema relevante também, sendo sincera com vocês aqui, e sem expor ninguém, mas é verdade, e a notícia é de cozinha, é nossa, essa conversa aqui é nossa, a igreja aqui é a igreja de verdade, tem casamento acabando agora, nessa igreja, tem mais notícia de casamento, acabando agora, nessa igreja, eu creio, que se Cristo, tivesse sido identificado, como modelo, mais esse casamento, não teria terminado, identifica o modelo, não vai tocando a vida, como se modelo não tivesse, eu me lembrei de uma ilustração, que o pastor Jobbik contou, que ele viu uma senhora de 85 anos, se converter com a leitura de um livro, de um autor, ela leu, se converteu, imediato, ao final da leitura do livro, ela se converteu, e foi para casa, resoluta, dizendo ao marido, meu amor, você foi o número um, na minha vida, a vida toda até agora, a partir de hoje, você passa a ser, o número dois, na minha vida, mas não se preocupe, porque como o número dois, você vai ser muito melhor tratado, ainda que fosse, como foi tratado, sendo o número um, porque mudou, o modelo dela, ela identificou, quem é o modelo, e eu poderia fazer essa pergunta, para os maridos, ou para os homens, é Jesus o número um, da sua vida, ele é o seu modelo, ou para as mulheres, para as esposas, é o Senhor Jesus o número um, do seu coração, ou é você mesma, ou são outras coisas, eu poderia perguntar também, aos solteiros, aos solteiros que pretendem casar, e aos solteiros que não se casarão, mas queriam casar, aos solteiros que pretendem casar, eu já aconselhei gente, que achava que a escravidão, a pornografia, seria vencida pelo matrimônio, aí eu falei, o casamento não é redentivo, não é o casamento, que vai redimir a sua história, casamento não é redentivo, você está confundindo as coisas, não é casar, que vai te arrancar da pornografia, porque eu também aconselho, muitos homens casados, escravos da pornografia, então o casamento não é Jesus, então calma lá, a gente está falando de idolatrias, então esse risco, de não ter o Senhor Jesus, como modelo e como prioridade, vai bagunçando isso, você ter expectativas, em coisas criadas, que não são o criador, e adorar coisas erradas, a expectativa do casamento, aquelas que nunca vão casar, ou aqueles que nunca vão casar, podem estar também idolatrando essa expectativa, pensando que se então eu casasse, eu era feliz, mas então o casamento é redentivo, porque é ele que traz o gozo de alegria para a sua vida, quem nunca casar então, a casa caiu, não tem jeito, então troca o nome de Cristo e bota casamento, porque o casamento salvou todos os pecadores, todos aqueles que confessarem o casamento como Senhor e Salvador, serão salvos, não é, quem é o número um, da minha e da sua vida, é preciso a gente identificar um modelo para que a gente possa viver a vida a dois, mas eu acho que a vida de solteiro também, de cada um de nós, porque se a gente pegar exatamente o caminho dessa passagem aqui, no final ela diz que, e o próprio exemplo que Deus dá, da igreja é como noiva, a gente é a noiva, então para a gente também deveria ter como modelo, para qualquer um de nós, Cristo, sendo esse nosso modelo, identifique o modelo, até aqui tudo bem? Primeira parte do segredo do casamento, a segunda parte do segredo do casamento, seria não só identifique o modelo, mas conheça o modelo, conheça o modelo, por quê? Aqui a minha proposta para vocês, é que eventualmente, como por exemplo eu fiz também com o Luca esses dias, a gente estava no zoológico e tentando mostrar alguma coisa para ele, essa coisa estava atrás de um poste de energia, atrás de um transformador, era um macaco, no caminho do campo de visão, eu fui mostrar o Luca, está atrás do transformador, para o Luca, transformador e nada, é a mesma coisa, o que é isso, é importante? Porque aquele referencial para ele não é válido, ele não conhece um transformador, então primeiro eu tive que explicar o que é um transformador, está no poste de energia, muito perigoso papai, muito perigoso, energia, alta tensão, fica em cima do poste, é o transformador filho, aquele é o transformador, o macaco está atrás do transformador, agora eu entendi, isso acontece muito, se eu disser que o Senhor Jesus limpa o meu e o seu pecado e deixa alvo como a neve, até ser crente, eu não sabia que alvo era branco, sendo sincero para vocês, vocabulário curto, preocupado com coisas mundanas, não tinha, essa riqueza rasa ainda de vocabulário, eu não sabia que alvo era branco, sério mesmo, mas sendo crente, alvo como a neve, Deus muda a minha sua história, limpa o meu e o seu pecado, encardido, e deixa alvo como a neve, então eu entendi, alvo, e eu entendo neve, tive o privilégio de conhecer neve, branquinha, então tudo bem, eu entendo o referencial, mas se eu falo para um indígena, que o Senhor Jesus pode perdoá-lo, de todo o encardido, do fruto do açaí, que suja e mancha, e deixa alvo como a neve, o indígena pode ficar, o que ele está falando, agora se eu digo, que o Senhor Jesus, pode limpar a sujeira, o encardido do açaí, e te deixar branquinho, como a mandioca, aí ele fala, agora eu entendi, então é preciso que o referencial, seja válido, o primeiro passo, do segredo do casamento, é identificar o modelo, o segundo é conhecer o modelo, se eu não conheço, não adiantou nada, identificar o modelo, entendemos que o modelo é Cristo, agora o segundo passo é o que? Conheça o modelo, aí eu pergunto, gente, como que a gente conhece? Jesus, e aí eu me lembrei de outra história, essa de dois discípulos, de Jesus, que estavam andando rumo a uma cidadezinha, que tinha o nome de Emmaus, eles iam caminhando, o Senhor Jesus já tinha sido torturado, e morto, e de repente, nessa caminhada entre os dois, o próprio Senhor Jesus, ressurreto, dá vontade de pregar aqui, ele ressuscitou, ele venceu a morte, o próprio Senhor Jesus, ressurreto, se encontra com aqueles dois, que estavam indo para o caminho daquela cidade, e diz o texto, que ele começa a falar, a respeito de si mesmo, a partir das escrituras, e vai passando pelos profetas, e vai dizendo, o texto, os versinhos dizem isso, de Lucas 24, 27, alguma coisa, diz isso, que ele foi, a partir das escrituras dos profetas, e tudo tinha sido dito, ele foi falando a respeito de si mesmo, e no final, quando diz que, então, os dois conversam, depois que ele saiu, ele fala, o seu coração não pegava fogo, não ardia, quando ele foi falando, todas as coisas que ele expunha, a partir de si mesmo, nas escrituras, eles falaram, o que eu estou querendo dividir com vocês, pensem comigo, se Deus é Deus, e pode todas as coisas, ele elege, como escolhe a roupa que você escolheu, a roupa de usar hoje, você poderia usar qualquer cor, está dentro da sua autoridade, da sua liberdade, botar a casaca ou não, a cor ou não, arrumar o cabelo ou não, escovar os dentes ou não, você decide como fazer, sendo Deus, Deus, ele poderia escolher, se revelar de qualquer forma, e aos nossos olhos, talvez pode parecer, que a pirotequia, seja mais emblemática, do que uma forma ordinária, ora, se ele estava ressurreto, Jesus ressurreto, poderia fazer da própria ressurreição, a notícia do evangelho, e aparecer a todos aqueles, que ele quer se revelar, a mim, a você, não poderia, ele é Deus, ele poderia, ele é onipresente, ele poderia aparecer, oh Tiago, aparecer a mim, a você, e assim seu jeito das conversões, eu, auto me apareço, as pessoas, e assim eu vou chamando, os meus eleitos, ele é Deus, ele escolhe o jeito, de se revelar, como que ele escolheu? Em folhas finas, discretas, de letras pequenas ou grandes, de capa rosa ou verde, preta ou não, ele decidiu se revelar, aqui, Jesus está aqui, o que que isso quer dizer? Se a gente identificou o modelo, agora a gente precisa conhecer o modelo, o que que significa alvo como a neve? É lendo as escrituras, que nós vamos descobrir, quem que é esse transformador? Quem que é esse referencial? Talvez o casamento não está dando certo, ou sua vida, porque você conhece só parte do Senhor Jesus, você ainda não entendeu, o quanto ele pode fazer tudo, e nenhum dos planos dele, pode ser frustrado, inclusive o plano que ele tiver para você, você está perdendo numa jaula de porta aberta, porque você pode sair, conhecer o Senhor Jesus, e ele mudar a sua história. Conheça o modelo. Se eu perguntasse, esses dias a gente fez uma sessão de fotos, e eu sei, por exemplo, que a Jaque, é membro da nossa igreja aqui, uma fotógrafa muito boa, eu sei que a paixão dela é a fotografia, se eu quiser agradar a Jaque, o que que eu faço? Tendo posses e podendo fazer isso, eu comprava uma Nikon, que é a melhor máquina para fotógrafos, então eu comprava uma máquina Nikon, e Jaque trouxe para você, por quê? Porque é agradável a Jaque a fotografia, como que eu agrado a Jaque? É uma máquina boa para ela, que ela vai ficar bem feliz. Como que a gente agrada a Deus? Jesus é Deus. Você conhece o Senhor Jesus para saber o que que ele gosta, para você fazer uma embalagem, dar para ele? Botar um laço, ele gosta de um laço de fita vermelha ou azul? Ele é menino, seria o laço dele rosa ou azul? Ele gosta de coisa de comer? O que que você levaria para o Senhor Jesus? Uma pamonha? A boca fala do que está cheio o coração, não é? O que que você daria para Jesus? Você conhece ele? O que que ele gosta? Ele diz no texto, que Jesus é Deus, que sem fé é impossível agradar a Deus. O que que Jesus gosta? De fé. E aqui juntando as duas lições, a gente identificou o modelo, é Jesus. A gente precisa conhecer Jesus. Como que eu conheço Jesus? Lendo, lendo ordinariamente, constantemente, um dia de cada vez, todo dia, a palavra de Deus. por fé. Porque tem dia que é muito difícil e muito chato ler as escrituras. E você sabe do que eu estou falando, se você é crente. Leia. Por fé. Ele falou que ele vai se revelar. Pois eu vou ler esse Levíticos aqui. Pois eu vou ler esse Números aqui. Agora eu vou derrubar esse Apocalipse aqui, eu vou entender. Em nome de Jesus. E eu quero encontrá-lo aqui. Se revela, Senhor Jesus. Por fé. Não é que eu estou vendo já a coisa acontecendo. Crendo que nesse pequeno comportamento, na soma dessa repetição, por fé, uma gotinha de cada vez, um dia de novo, eu vou conhecendo ele e isso pode melhorar a sua vida e o seu casamento. Porque eu estou conhecendo o Senhor Jesus. É esse hábito ordinário. Eu vi uma palestra esses dias antiga em que os interlocutores, um pergunta para o outro assim, você ama a sua esposa? Ele diz, amo. Ele falou assim, então prova. Aí ele falou, essa pergunta é uma pergunta impossível. Como é que você prova que você ama a sua esposa? Então não é porque você lembrou o dia do aniversário dela e deu um buquê de flores naquele dia que ela, bang, eu amo ele, eu o amo. Eu passei a amar ele aquele dia. Como é que é? É porque na soma da convivência diária, é porque de manhã cedo você não abriu o celular antes de virar para ela e dizer, bom dia, meu amor. Você dormiu bem? É na soma de manhãs assim? É na soma de fins do dia em que você vai buscar um copo d'água para deixar na sua cabeceira e traz um para ela sem ela pedir? É na soma de vezes que você estava efusivo porque o dia de trabalho seu foi bom demais, você chega em casa louco para compartilhar e quando você pergunta, meu amor, como é que foi o seu dia? E o dela foi péssimo. E você então decide implodir a sua notícia e dar vazão a dela. Me conta mais por que foi ruim. e você nem cita o seu dia para ela. A soma de dias assim é como fazer exercício físico. Você faz um dia, volta para casa e não dá resultado. E o segundo dia não dá resultado. Você olha no espelho e não dá resultado. Você começa a dieta e não dá resultado. é persistência e consistência. Não para de amar, não. Não para de fazer exercício, não. Porque na soma do tempo você pode dizer eu amo minha esposa. Prova. Chama ela. Ela vai te dizer que ela é amada. Como que a gente conhece Jesus? É amanhã até devocional de novo. e de novo e de novo e de novo e se o dia for difícil eu vou fazer mais uma à noite. É muito difícil eu vou fazer três no dia. Eu saio da reunião com o chefe chato e vou para o banheiro e oro porque eu não vou bater boca com o meu chefe. Eu vou bater boca com Deus que me deu aquele chefe. Creia um versículo a mais uma devocional a mais devora um livro a mais e você vai conhecendo o Senhor Jesus e descobrindo o que é que ele gosta e isso pode salvar o seu casamento e a sua história. Amém, queridos? Identifique o modelo conheça o modelo e por fim siga o modelo. Siga o modelo. Eu me lembrei de uma viagem que eu fiz missionária eu não me recordo do país agora mas eu me lembro de estar entrando no meio de um mato para ir lá no meio do mato africano para poder encontrar um povo em que o missionário evangelizava e naquela caminhada o guia africano que estava guiando a gente naquela savana africana ele falou que naquele país teve guerra civil e que aquele ambiente onde a gente andava ali tinha sido um campo minado. Toma muito cuidado que ainda tem minas aqui. Minas são aqueles explosivos escondidos debaixo do solo camuflados exatamente para você não ver. Então o risco de pisar é o risco da explosão em um país com muitos mutilados por causa das minas escondidas espalhadas. Então na hora que ele falou isso no começo da caminhada ele instruiu a gente que é tipo aonde eu tirar o pé você encaixa o pé e assim nós vamos chegar no povo. eu suava e andava no rastro dele igual sombra fazendo a oração final Deus vai ser aqui que vai encerrar a minha história eu vou fazer o meu pedaço aqui seguindo ali com medo de alguma coisa acontecer identifica o modelo o modelo é Jesus conheça o modelo em profundidade ele é eterno há sempre mais para conhecer siga o modelo no detalhe de pertinho se não acabou acabou o seu casamento é num vacilo é em trocas de mensagem é num galanteio é numa coisa errada ela não precisa saber disso ela não vai descobrir nunca ele não vai ficar sabendo eu estou fazendo para o nosso bem se é mentira não é para o bem segue o modelo com o pezinho encaixado na pegada esse é um grandíssimo desafio e um grande segredo do nosso casamento esse seguir como a gente comentou também aqui as lições vão se misturando é o conhecer através da convivência e você vai assimilando as características antes de eu estar casado com a Fefe eu era muito desorganizado financeiramente mas ao passo que eu fui convivendo com ela já se vão 15 anos de casado 18 de relacionamento eu fui aprendendo com ela a organização financeira dela e é bem verdade tomara que ela me escute que hoje eu sou mais organizado financeiramente que ela mas eu aprendi dela na convivência eu fui assimilando esse jeitinho dela e fui emulando o meu comportamento siga o Senhor Jesus na convivência se não está convivendo com ele do jeito que ele se revela todo dia não tem como você pegar a cacuete dele não tem jeito de você misturar a história com a dele como é que ele faria é Tim Keller um pastor foi muito usado e segue sendo usado por Deus em Nova York que ele diz que ele leu releu e devorou tanto as obras de C.S. Lewis que é um autor já morto que ele é capaz de dizer o que ele pensaria ou como ele reagiria em situações cotidianas de hoje porque ele sabe tanto da vida dele por ler tantos livros dele que ele é capaz de dizer isso o mesmo eu faço com o meu melhor amigo com o Beto estava aqui em casa esses dias a gente é amigo há alguns anos então eu já sei assuntos que eu vou falar com o Beto e que ele vai reagir de um jeito eu sei assuntos que ele não gosta eu sei o que ele vai dizer até porque na convivência você vai assimilando um jeitinho do outro como que segue o modelo é o segundo passo à medida que você identificou e conheceu perdão o terceiro passo é você começa a ser moldado por ele você começa a seguir o jeito dele e você vai imitando o jeito que ele faz como que a gente dá conta de seguir e aqui eu vou encaminhando para o final como é que a gente dá conta de seguir esse modelo é preciso acontecer algo mágico transformador e tem aquela história famosa da pesca maravilhosa alguns pescadores estavam pescando não pegaram peixes voltam estão lavando as redes o Senhor Jesus os convida a pescar uma vez mais titubearam mas pensaram o mestre está falando vamos pescar chama para pescar Deus parece que chama peixes pelo nome como um professor faz chamada e vem chamando e o cardume vem obediente a voz do Senhor Jesus e enche as redes enche tanto que tem que chamar um segundo barco pessoal vem ajudar que tem peixe demais aqui dois barcos então Pedro tem um confronto com aquele homem que ele está conhecendo e fala uau quem que está fazendo isso é o Senhor Jesus ele se confessa como pecador e aquele como Senhor Senhor dos Mares Senhor dos Peixes Senhor da Pesca então ele volta com aqueles dois barcos para a praia o que que acontece ele estava com a tropa na sombra talvez nunca tenha pego tanto peixe num dia mau que não tinha pego pegou dois barcos de peixe era hora de engolir os peixes e fazer o negócio dele prosperar e ser rico porque talvez os outros também não teriam pego naquela cidade só teria os peixes dele para vender ele poderia vender o preço que quisesse pouca oferta e ele tendo peixes ele poderia subir o preço o que que aconteceu? o encontro foi tão impactante quem conhece o Senhor Jesus que tem poder para essas coisas e nenhum dos seus planos pode ser frustrado quando tem um encontro pessoal com ele desse jeito e vê o que ele pode fazer o que até então era a história da sua vida o seu umbigo ele era pescador o negócio dele era pegar peixes ele pegou dois barcos de peixes ele abre mão diz o texto que imediatamente ele deixou aqueles cardumes pescados e foi atrás daquele mestre como que você vai conseguir seguir esse modelo? só o dia que você tiver um encontro pessoal com ele desse livro tem que ter um valor maior nele para você parar de viver o casamento ou sua vida do seu jeito enquanto você está mais deusa e mais Deus do que ele você está abraçada aos peixinhos e você vai ficar fedendo a peixe o resto da vida seu negócio é isso aí você vai ser pescadora pescador a vida toda agora se você tiver um encontro com o pescador de almas ele pode te convocar e fazer desprazeroso pegar peixe e muito mais prazeroso pegar almas e é por isso que a gente estuda sobre casamento porque talvez aonde você trabalha aonde você vive é uma palavra boa sua que pode salvar um casamento e isso é igual um negócio que alastra casamentos melhores fazem mudar a Brasília fazem mudar o nosso bairro fazem mudar a Brasília fazem mudar o Brasil creia por fé que são pequenas atitudes assim que podem mudar uma história inteira sigam o modelo por fim eu quero repetir uma história que eu já contei pra vocês porque é bem verdade que o texto fala de Cristo como modelo e dá dois exemplos de atuações dele que é o de sujeitar e amar sujeitar e amar sujeitar para as meninas mas ele é a cabeça da igreja que é a noiva então eu creio que ele é modelo de sujeição e de amar ele é o nosso salvador ele nos amou e eu creio essa história eu já contei pra vocês eu queria repetir porque eu acho que eu não encontrei ilustração melhor da soma de sujeitar e amar numa mesma história que é a história do leilão da escrava diz a história que havia um leilão de escravos nos Estados Unidos há muitos anos atrás quando tinha escravidão e uma negra muito bela estava sendo vendida e o leiloeiro estava fazendo ali aquela conversa de leiloeiro vejam bem ela bonita forte dentes fortes é de nova idade um primor de escrava quem ainda mais quem ainda mais vamos vender aqui tal então alguns lances normais por valor de escravo da época da escrava e algum falava tantos dólares tantos dólares até que lá atrás um senhor de sobretudo preto dá um lance que nunca foi ouvido um valor que eu não dou conta de pronunciar porque foi muito alto ao passo que o leiloeiro levou um susto e indagou o senhor que estava de sobretudo preto lá atrás dizendo o senhor não tem dinheiro para comprar a escrava porque nunca ninguém deu um lance assim para uma escrava ele enfia a mão no sobretudo preto e balança um calhamaço de notas de dólar dizendo eu tenho sim do senhor e o leiloeiro bate aqui vendido para o senhor de sobretudo preto ele vem até a frente eles vão até um escritório talvez um vidro como esse nosso aqui da igreja a negra vê lá de fora eles assinando alguns papéis ele sai com aqueles papéis e uma chave na mão vem até ela abre as algemas dela e fala pode ir coração você está livre ela ficou sem entender e perguntou o senhor deu um lance que nunca ninguém na história deu por uma escrava e agora o senhor vem me dizer que o senhor está me soltando e eu posso ir embora ele falou sim você está livre pode ir querida aí ela pede uma tréplica ela fala eu posso fazer um pedido para o senhor ele falou pode ela falou eu posso te servir como escrava o resto da minha vida essa é a notícia do evangelho Deus pagou um preço por mim e por você que nunca ninguém pagou nem podia pagar amor referencial de amor de sujeição constrangido por esse amor solta a igreja liberta fala Jesus pelo senhor eu quero me sujeitar até o final da minha vida até esperar o maranata ora vem senhor Jesus para acabar com isso tudo para aqueles que nunca casaram que nunca vão casar ou para os que estão casados isso tudo é só maquete vai chegar o dia do nosso casamento e ele vem me buscar e te buscar é para isso que a gente está aqui esperando esse dia amém queridos vamos orar chora pastor vamos ficar em pé para orar enquanto você ia expondo Carlos eu lembrei de uma história de uma menina aqui da igreja que eu pude participar da cerimônia de casamento e ela nunca teve a pretensão de namorar casar muito menos mas começou a namorar começou a namorar e aí já chegou a igreja e ela se interessou pelo assunto casamento comprou uma meia dúzia de livros leu não falou nada com o namorado ela não pensava em casar antes não pensava em namorar depois casar muito menos mas falou vou ler sobre o casamento leu e ela falou se casamento é isso que esses caras estão falando se a bíblia fala que é assim então eu quero isso pra mim identificou conheceu e casou Deus amado em nome de Cristo tua palavra foi pregada agora é com o senhor porque só o senhor pode aplicar isso nos corações aqui porque a gente às vezes escuta e a gente acha que faz sentido é coerente a gente fica entusiasmado num momento e depois a gente esquece aquilo apaga então eu quero te pedir nessa noite já que é o teu espírito que aplica isso no coração aplica no coração do homem do homem casado da mulher casada do moço que quer casar da moça que quer casar e daqueles que nem vão casar mas vão ficar aguardando o casamento com Cristo noivo supremo faz isso anima o nosso coração dê-nos a alegria de ouvir essas coisas e uma vez que que o senhor quebrou as algemas que nos aprisionavam e agora nós somos livres em Cristo nos dê a bênção de fazer como essa história que o Carlos contou de falar assim eu quero te servir quero ser escravo escravo do senhor Jesus porque quanto mais escravo do senhor Jesus eu sou mais livre eu sou então faz isso com o nosso coração dê esse esse coração essa essa diligência essa alegria de compreender e de tomar essa decisão mas talvez tem a gente aqui que que ainda não tinha compreendido isso quem sabe essa é a noite da salvação é a noite para começar a seguir o senhor Jesus gente que estava andando longe um caminho espaçoso cheio de buracos escorregadio cada vez mais distante do senhor e quem sabe essa é a noite para adentrar o caminho estreito o caminho que conduz a salvação o caminho que não permite ficar levando bagagem aquelas coisas que atrapalham o caminho que nos que nos é colocado diante de nós que é o próprio senhor Jesus ele disse eu sou o caminho a verdade a vida ninguém vem ao pai se não for por mim que nessa noite haja salvação aqui haja encontro com Cristo aqui e aqueles que já foram encontrados por Cristo e já encontraram o senhor Jesus que assumam compromisso mais estreito compromisso e o desejo de conhecê-lo mais e mais e mais de ler mais e mais e mais a tua palavra de serem nutridos por este pão vivo do céu faz isso glorifica o senhor Jesus aqui senhor glorifica o senhor Jesus no seio da IPG2 espírito de Cristo opere em nós opere em nós forma Cristo em nós nós te pedimos isso no nome do senhor Jesus e que a graça do nosso grande Deus salvador Jesus Cristo que o amor de Deus o pai que a comunhão e a consolação do espírito santo sejam com todos nós e permaneçam com todos nós igreja aqui reunida e espalhada por toda a terra agora e sempre e sempre amém amém amém